Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês estão? Eu espero que 100% e com o resultado da votação recente da enquete, Call of Duty quase ganhou, mas por pouco o Far Cry conseguiu ali, por conta de votações e até comentários que receberam curtidas, Far Cry 5 conseguiu ganhar a enquete, então a gente vai começar a história de Far Cry 5 totalmente em 4K, 60 FPS, eu fiz de tudo pra deixar a experiência um tanto mais realista, limitando bem o HUD ali do jogo. Lembrando que tem Far Cry 6 no dia 7 de outubro de 2021 agora, então a gente vai terminar essa jornada aqui, né? E futuramente a gente vai jogar o Far Cry 6 também, então bora lá, porque a série de Far Cry 5 vai começar, e se você puder já estrala o tapão no like pra ajudar o crescimento do canal. Montana, as terras dos grandes céus, o estado tesouro, seus nomes são muitos, pra mim é só lá. Vivi aqui minha vida toda, e sua beleza ainda me surpreende. Talvez tenha sido isso que nos cegou a crescente feiura das pessoas. Bom dia pra vocês, Paul. Você não entende, ninguém levava esses grupos a sério. Eles eram diferentes, religiosos, militantes, eram uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região, depois a estação de rádio. Não demorou pra comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano, construindo aqui, bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos sozinhos. Que salvemos as almas perdidas, quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. E alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não, não. Mas eu os farei enxergar. Aí, recruta! Recruta! Tá perdendo tempo. Sem sinal aqui. Cruzando o Rembane agora. Ah, porra. Ele tá ali. Maluco filho da puta. Jesus. Oficialmente na terra dos Edenettes. Falta muito. Tempo suficiente pra você mudar de ideia. E a gente dá meia volta. Devo ignorar o mandado federal, xerife? Não, senhor. Eu quero que você entenda a realidade da situação. Joseph Seed. Não dá pra mexer com esse homem. Já brigamos com ele antes e as coisas nem sempre acabaram bem. Só que... Às vezes é melhor deixar as coisas como estão. É, bem. Temos leis por um motivo, xerife. E o Joseph Seed vai aprender. Brett? Ligue para a central. Entendido. Whitehorse para a central. Câmbio. Pode voar. Próximos ao complexo, Nancy. Câmbio. Copiado, xerife. Pretende seguir com o plano ainda? Câmbio. Sim. Infelizmente, tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo. Câmbio. Certo. Ele tem sorte de eu não estar aí. Se vocês se meterem em orgulhos, me avisem. Câmbio. Certo, Câmbio. Desligo. Teria sido melhor trazer a Nancy com a gente em vez do Novato. Os Edenettes não mexeriam com ela. Brett? Por que os chamam de Edenettes? Projeto do portão do Eden. Eden Edenettes. É como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes, estão procurando briga. Não há com medo, xerife. Chegamos. O complexo é logo abaixo. Ai, meu Deus. Isso é uma má ideia. Última chance, delegado. Estamos entrando. Pode pousar. Brett, entendido. Central, ainda está aí? Sim, prossiga, xerife. Se não tiver notícias nossas em 15 minutos, mande alguém e ligue para a Guarda Nacional. Câmbio? Sim, senhor, xerife. Vou retar para vocês. Escutem. Três regras. Fiquem próximos. Contenham as armas dos coldres e deixem que eu falo. Entenderam? Certo. Recruta. Tudo bem, pessoal. Fiquem atentos. Vamos lá. Beleza, então, guys. Começou aqui, hein. Ele vai estar na igreja. Vai até a igreja. Legal, nosso titio vai até a igreja. Eu tentei, mano, limitar muito o HUD para a gente ter uma experiência bem da hora. Tá ligado? Você entende? Fica junto. O que está fazendo aqui? Calma. Todo mundo calma. Cuidem da própria vida. Isso não tem nada a ver com vocês. Não pode fazer isso. O senhor aqui não gosta disso. Está tudo certo, Hudson. Não tem problema nenhum. Jesus, Chris. Vocês estão com os distintivos, né? Então, eles não respeitam muito os distintivos por aqui. Vão respeitar uma 9 milímetros. Nem todos os problemas podem ser resolvidos a bala, delegado. Tá, beleza. Vamos lá, né? Resolver esse... Esse BO com o Joseph Seed. É... A parada que está acontecendo aqui é que ele recebeu um andado de prisão, tá, galera? Então, a gente veio para buscar o cara. Por N fatores, né? Que ele está... Que ele está causando aqui na... Aqui na cidade. Aqui na ilha, na verdade, né? Calma, delegado. Vamos fazer isso do meu jeito. Em silêncio. Com calma. Certo? Hudson na porta. Tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta... Comigo. E você? Apenas... Tente não fazer nada idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Vai se sair bem. Então, vamos lá. Algo está chegando. Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. Cara, essa experiência ficou muito da hora, véi. Sem HUD, sem muita coisa. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão. Tentarão tomar de nós. Tomar nossas armas. Nossa liberdade. Nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Não haverá mais sofrimento. Não, foda-se. Não. Joseph Seed. Eu tenho um mandado para a sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente e levante as mãos. Não. Aqui estão. Os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Sabíamos que este momento chegaria. Nos preparamos para isso. Vão. Vão. Deus não permitirá que me levem. Os caras estão bravos, hein, velho. Eu vi quando o porteiro abriu o primeiro selo e eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão Venha e veja. Para a frente. E eu olhei. E diante de mim estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Belezinha, né? Deus não irá permitir que me levem. Recruta. Algeme ele. Bora lá. Às vezes a melhor coisa que se fazer é ir embora. Só que aprendendo. Legal. Vocês estão ligados, galera? Aqui o Far Cry 5 ele está com um desconto mano, muito bom. Acho que é 75% ou 85% depois vocês me corrigem nos comentários aí. Tá? Está com preço muito acessível até porque o Far Cry 6 ele vai lançar. E aí, se vocês quiserem aproveitar eu deixo os links aqui na na descrição de baixo. Ou se não, no comentário fixado. Beleza. Vamos conduzir ele para o helicóptero. É, chegou a sua hora, né, jovem? Não saia da rota, recruta. Cara, que bizarro, né, velho? E aí, Pirates. Eita, mano. Os caras estão jogando pedra na cabeça do delegado, velho. Uma produção e Ubisoft Montreal Toronto. É, Ubisoft Montreal Toronto é a mesma que fez Far Cry 6. Cara, que bizarro. E aí, gente, gente, gente. Mas agora eu vejo... Caraca! É muito louco. Eu fiz alguns testes de gameplay. Tá, vamos deixar rolar aqui e logo mais a gente conversa. É muito louco. Oh, responda! Câmbio! Eu avisei, Deus não deixaria que me levassem. Por favor, preciso saber o que está acontecendo. Mas escuta. Está tudo certo aqui. Não precisa chamar ninguém. Sim, pai. Louvado seja. Ninguém vem aqui te salvar. Mano, o Joseph C. tem um poder de manipulação absurdamente foda, velho. Tudo está indo de acordo com o plano de Deus. Continuo aqui com vocês. O primeiro selo foi rompido. O colapso começou. Vamos pegar o que precisamos. E vamos preservar-nos. E mataremos quem ficar no nosso caminho. E eles, os heraldos da missão, verão a verdade. Dizemos que isso é bom aqui. Reconhece assim, pai! Vamos, pai. Vamos, pai. Deixa-me fora! Tira-me de mim! Vamos, pai! Tira-me de mim! Tira-me! Tira-me! Tira-me de mim! Vamos acabar até o seu próximo. Tira-me! Vamos, viva! Tira-me! 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 Bora lá, galera. Eita, estamos tomando bala, velho. Vai fora. Legal, ai, deu uma baixada na bola aqui, né? Seguinte, vocês viram que o Joseph, ele disse o seguinte, vamos começar a ceifa, né? Ou seja, quem cruzar o caminho dos caras agora vai dizer que um selo foi rompido, né? Que é o selo do colapso. É, provavelmente os caras já vão estar mais maquinado agora com arma, essas coisas, pra tentar impedir o avanço de pessoas que contra-atacarem eles, tá ligado? Então vamos lá, eu lembro que tinha, opa, subiu. A gente conseguiu estocar mais equipamento do que vamos precisar. O Joseph nos é esse lobby aí. Vamos só ficar esperto, porque... Caraca. Legal. Vamos saquear os caras. É igual eu falei pra vocês. Nossa, pega a arma. É igual eu falei pra vocês, mano, eu limitei muito HUD pra ficar bem assim, ó. Pra gente ter uma experiência profundamente mais realista, comparado se a gente tivesse todo HUD. Far Cry tem muitos ícones na tela, então eu acho que pra ficar mais legal a gente... Deixa assim mesmo, beleza? E daí vocês deixam nos comentários aí também o que vocês vão achar da série aí, tá, galera? Início de gameplay e tudo mais. E é igual eu falei pra vocês, lembrando que Far Cry, ele tá com uma promoção muito boa. Pra vocês adquirirem, seja na PSN, né, na Microsoft, na Ubisoft, na... Se eu não me engano, eu acho que na Epic também, depois vocês conferem lá. Vou ficar esperto, porque eles estão aqui... E estão doidos pra acabar com nós. Ah, tá. Legal. Ah, sem saída, fuge. Encontra com o delegado na casa móvel. Legal, távamos na casa móvel. O delegado conseguiu fugir também. Se ainda tem alguém vivo... Opa. Deixa eu ver o que a gente consegue aqui. Ah, tem uma ponte ali. Vamos lá. Cara, eu amei essa experiência sem HUD, velho. Achei muito da hora. Sem HUD não por completo, né, mas... Deu uma boa limitada no HUD aqui. Vamos lá, que o delegado conseguiu fugir da situação também. Eu fui pra um lado, ele foi pro outro. Mas vocês viram que os Edenettes aqui, os caras são sanguinários, né, velho? Vai ficar seguindo os preceitos do Joseph. Os caras estão... Estão com sangue no zóio. Tá, vamos lá conversar com o delegado. Depois a gente dá uma explorada aqui fora. Cara, que situação desesperadora, né, velho? Chegue a sala. Caramba. Não fazia ideia. Merda. Vamos mandar essa família embora. Todos eles. Lunáticos da porra. Vamos sair dessa, regruda. Mas primeiro... Temos que nos armar. Aqui. Ah, assim ficou bom, hein, velho? Vamos fazer o seguinte. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir pro Nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois, a gente volta pra cá com a própria Guarda Nacional. E acaba com a raça desses... Tá bom. Shhh. Caraca, o negócio vai estralar, hein, galera? Agora eu oprimir fogo nesses caras aí, velho. Caraca, mano. Ele caiu? O delegado tá de sacanagem, né? Tudo bem, eu tô bem. Vamos aí, velho. Vamos aí, velho. Eu acho que foi difícil. Oi. Eu achei que ele falou vamos pra mim. Vamos lá, recruta em frente. Entra aí, recruta. Deixa ele. Olha aí, outro, velho. Se eu vim lá pra fora, guarda. Vamos, recruta. Ah, beleza. Segura! Tá bem? Bom trabalho naquela hora. Ah, beleza. Ele é morrido se não fosse você. Temos que voltar. Mas temos que ser espertos. Não sabemos em quem podemos confiar. Maldita Nancy. Essa não. Não. Eles bloquearam as estradas. Segura! Caraca, o negócio é... Tem mais na nossa cola! Recruta! Tem dinamite na traseira do carro. Usa ela! Rápido! Acaba com eles! Espera aí, velho. Tem que usar kit. Oh, meu Deus! E aí, eles foram. Não me diz que eles têm suporte aéreo, caralho! Tá de sacanagem. Ah, merda, 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 merda! Puta merda! Pelo cavalo! Louco, merda! Vai, vai te encontrar! Meia esquerda! Frente, frente! Droga! Vamos lá! Vamos lá! Direita, direita, direita! Ah, merda! Ah, merda! Ele tá vindo atrás! Mano do céu, que doideira, velho! Seus psicofadas, filho de uma puta! Seus EDNets da porra! Deixa de morra! Droga! Na frente! Tá me zoando, caralho! Ah, não! Ah, não! Não, 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 não! É cruza! Jesus Cristo, se protege! Chero? Dibida! Mãe levei... Um... Não... Cupla! Mas... Esquecrei! Mãe levei... Quero! Cara, que louco. Pegaram o delegado, velho. Meus filhos, devemos agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. O dia que eu profetizei para vocês chegou, o que eu lhes disse se tornou verdade. As autoridades que tentaram tirar de vocês estão agora nos afetuosos braços de minha família. Exceto... Eu sou seu pai. Vocês são meus filhos. E juntos... Nós acharemos... Sabe o que significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas. Que os telefones foram cortados. Que não há sinal entrando ou saindo desse vale. Mas principalmente que estamos fodidos. O maldito colapso. Todos pensam que o mundo vai acabar agora. Estão esperando há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles. E dar início à maldita Guerra Santa. Sem dúvida você deu início. Cara, que dá hora, velho. O mais sensato a se fazer, seria entregar você. Porra. Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tem umas roupas limpas ali. Depois de se trocar, venha me ver. Vamos tentar desfoder essa situação. Beleza. Cara, que dá hora, velho. É tão interessante que, tipo assim, eu acredito que o povo dessa ilha, né? Eles têm a mente totalmente cauterizada por esse Joseph Seed, mano. Eles acreditam realmente que o cara é o cara da profecia, tá ligado? Olha que dá hora. Não, cara, eu não imaginava que o Far Cry 5 ficaria tão lindo em 4K e 60. Não imaginaria, mas vamos lá. Tá, faça algumas escolhas antes de irmos à personalização. Legal, ó. A gente tem algumas possibilidades aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos aqui mesmo. Parte inferior. Ah, que da hora. Vamos colocar isso aqui. Cabeça. Boné não. Tá, legal. As luvas é legal que, tipo, vai aparecer, né? Na hora de segurar a arma. Mas, eu acho que será... Tá, eu acho que não precisa colocar nenhuma. Pelo menos por enquanto, não. Vamos manter do jeito que tá aqui. E depois a gente vê o que que faz. Legal, aqui dentro não tem mais nada pra fazer. Tá, a gente tá num... Acho que num bunker, né? Desse cara que ajudou a gente. Por favor, tem alguém aí? Os centenetes vieram e nenhum exército. Saiam os jogadores, as pessoas buscam em mãos. Levando nossa comida. E depois só alguém tirou. Gente, morrendo. Alguém, por favor, nos ajude. Eu não sei quanto tempo mais vamos aguentar. Por favor, eu entro. Se você tiver uma arma, vai pra sol. É... Por favor, gente. Tá, legal. Vamos lá. Cara, o Sr. Roosevelt. Gostaria de entrevistá-lo sobre o seu recente... Tá, beleza, ó. Os textos aqui de Far Cry, eles são bem grandes, tá, galera? Então, qualquer coisa, vocês dão uma pausada aí pra deixar o vídeo mais otimizado. Beleza? Tá, legal. Vamos lá. Cara, tanto a qualidade gráfica do jogo, Como a qualidade sonora tá muito da hora. Tá muito bom mesmo. Se Far Cry 6, acredito que vai, né? Manter ou até melhorar a qualidade, vai ser sensacional. Brigas locais pela água. Legal. Cara, o maluquinho é manquinado, velho. Não me apresentei direito ainda. A maioria me chama de Dutch. Eu tenho tentado entender o que tá acontecendo lá para cima. E não é nada bom. O pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos. Por enquanto. Parece que eles se separaram. Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph. Então, cada um foi capturado de forma diferente. Eu entendo. Tenho amigos que foram pegos também. O problema é que não tem reforços a caminho. Ninguém sabe o que tá acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Nós só precisamos mostrar a eles como. Precisamos formar uma resistência. Então, a primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha. Depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo. Tem uma arma e um mapa no cofre bem ali. Pegue-os. Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar. Tá legal. Tá, pegue a arma e o mapa no cofre. Fate. John Seed. Jacob Seed. E Joseph Seed. Então, aqui a gente já tem um parâmetro sobre quem a gente vai enfrentar quando se trata de boss. Que é o John, o Joseph, a Fate e o Jacob. Legal? Vamos lá, então. Vamos pegar aqui. Chave e a arma. Tá, legal. Então, vamos lá, né? Cara, tá muito bonito. Tá, a gente não tá com nenhuma arma branca. Vamos usar essa pá aqui pra... Dar umas pazadas nos caras. O que é isso aqui? Pegaram o quê? Caraca, eu achei que era uma escupeta, velho. Tá. Vamos subir. Ah, eu quero ver como que ela adora em 4K, hein? Nossa. Cara, que coisa linda, velho. Olha isso, galera. Agora escuta. Se você quer montar uma resistência, tem uma coisa que você precisa saber. Você pode fazer isso de quatro maneiras. Primeiro, você pode libertar os reféns que a seita fez. São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda. Segundo, você pode destruir propriedade do Portão do Éden por toda parte. Só nessa ilha, aqueles caras de pau construíram dois santuários. Terceiro, você pode fazer missões da resistência. Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a seita. E a sua ajuda pode ser bem-vinda. Por último, se você quiser mesmo brigar, você pode atacar os postos avançados da seita que apareceram pelo condado. Libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o Portão do Éden. Beleza, então. Essas são quatro formas da gente criar a resistência, como ele deixou bem claro, que a gente pode resgatar civis, destruir propriedades da seita, concluir missões, obviamente, e depois libertar postos avançados da seita. Vamos lá, né? Cara, mas tá muito bonito. Eu não tenho câmeras por toda a ilha. Vou ficar atento a qualquer coisa útil. Por enquanto, vá para o sul e elimine qualquer merda da seita que vir. E ajude o pessoal que estiver precisando, tá? Daixe desse gando. Tá legal. Então, beleza, né, guys? Gente, a gente teve um começo perturbador e sinistro, né, mano? Mas a gente conseguiu se livrar dessas bizarrinhas desses caras aqui, velho. Ó. Tá de sacanagem, mano. É, aguenta aí que eu já vou. Ah, tem uma metranca aqui também, né? Que top. É, eu vou te ajudar, jovenzinho. Calma aí. Valeu por salvar, meu coro. Esses fanáticos estão fora de controle. Se você quiser se proteger, acho que tem provisões de preparador perto da garagem de barcos. Deve ter equipamento bom deixado pra trás. Ó, esse cara tava tranquilão aqui, hein, mano? Legal. Bom, galera, acredito que esse início foi um início suficiente pra gente ter uma ideia, né? E é o seguinte. Eu tô pensando em focar em missões principais, né? Pra gente não ficar enrolando demais em Far Cry. Mas, vamos ver. Depende muito do alcance de views do vídeo, entendeu? Se eu ver que a galera tá bem interessada na série e quer ver mais coisas relacionadas à série, A gente vai fazer tudo o que tá disponível pra fazer aqui no Far Cry, tá? Seja missões secundárias, é... Missões principais. A gente vai... Torre de Vigia Johnson. Ah, legal. Isso aqui eu acho que é o proprietário da Torre de Vigia, será? Tá legal, vamos lá. Cara, mas esse jogo tá lindo, né? Olha isso aqui, velho. Ei, Henry. Tô na borda da floresta, perto de onde você viu o sinal de incêndio. Não sei o que aquele exibido tava fazendo, cortando as copas das árvores, mas o céu agora tá sem tráfego aéreo. Aquela coluna de fumaça é bem espessa, mas preciso dar uma olhada mais de perto. O que eu não consigo entender é o que todos esses Edenesh estão fazendo aqui. Tem um bando deles na floresta, chamando como se estivessem procurando por alguém. Não sei se eles estão envolvidos, mas parecem irritados e... Caramba! Uma picape acabou de passar como quem não quer nada e os Edeneshs na parte de trás estavam carregando fuzis e escopetas. Eu vou... Merda! Tá, legal, né? Tá, vamos sair pro Liberte a Ilha do Dutch. Legal, vamos dar uma olhada aqui no mapa, qual é a situação atual que a gente tá. Aqui a gente tem um estoque de preparador, né? Aqui pra cima a gente tem um santuário da seita aqui, né? Pra ser destruído e o bunker do Dutch. Vocês viram que... É... Entre as missões que a gente consegue libertar cada vez mais... É destruir santuário e todas aquelas coisas. O que a gente vai fazer é o seguinte, vamos usar tirolês aqui. Eita, mano. Cara, mas eu tô impressionado. Tá bonito, viu? O jogo tá bem bonito. Ler, tentei entrar no estoque de terra, mas um cano estourou e não deu tudo. Não faço ideia do que ainda pode ser gasgata. Legal, então. Vamos interagir. Isso aqui é um banco, é garagem de barcos. Você achou uma mina? Esse é o local de um estoque de preparador. Se conseguir entrar, geralmente tem um monte de coisas úteis nesses lugares. Vai dar uma olhada. Tá, legal. Beleza. Depois eu vou dar uma explorada melhor ali. Bom, é o seguinte, galera. Esse é o começo de Far Cry 5. Jogo da hora pra caramba, tá? Por incrível que pareça, Far Cry 5, ele... Eu falo por incrível que pareça porque, assim, ó. O avançar da jornada de Far Cry, da franquia Far Cry, tem decaído significativamente, mas, assim, esse Far Cry 5, ele ficou muito legal. O Joseph Seed é um vilão muito da hora, tá? E a gente vai ter, mano, muita coisa insana acontecendo aqui. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Graficamente falando, tá lindo demais, né? Tá maravilhoso. Eu tô realmente impressionado. Principalmente por se tratar de um jogo de 2018. Certo? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, o like é de muita importância. Vamos dar aquela fortalecida na série, né? Se vocês fizeram a votação, a gente vai ir pra frente com a série, mantendo a campanha ali, dependendo do alcance, a gente faz missões secundárias. Beleza? Então é isso, guys. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou. Falou. Falou.